Fala galera, beleza? Professor Augusta de Biologia e dando sequência a nossa série de aulas sobre botânica, chegou a hora delas, as gimnospermas. Rapaziada, você sabe muito bem que gimnosperma, o nome significa, esperma significa semente, então presta atenção que essa classificação vai ser importante, vamos falar sobre essa tal classificação, mas esperma é semente, gimno é nua, então semente nua, o que seria isso? É uma planta, um vegetal que já possui semente, mas não possui o fruto, recobrindo porque o fruto você sabe, surge só lá nas angiospermas, então vem comigo que nós temos algumas características, algumas novidades evolutivas muito interessantes e que podem aparecer nas suas questões de botânica, vamos lá, para começar elas são vasculares ou traqueófitas, isso não é novidade evolutiva, já que os vasos condutores de seiva surgiram lá no grupo das pteridófitas, lembra? Briófita avascular, pteridófita primeiro grupo, traqueófita vascular, mas agora temos novidades importantíssimas, elas são plantas espermatófitas, galera plantas espermatófitas, plantas que possuem semente, e você sabe qual foi o grande ganho evolutivo em ter desenvolvido a semente? Vamos pensar comigo, o que a gente tem na semente? Quando trocar aqui o nosso quadro, vou falar da reprodução, claro, reprodução de plantas é importante, mas vamos lembrar aqui, a semente ela contém um embrião ali dentro, então na semente nós temos o embrião, nós temos um tecido de reserva de nutrientes e uma casca que protege, nos grupos anteriores, quando a gente tinha fecundação, gameta masculino, feminino e tal, e formava um embrião, esse embrião era obrigado a se desenvolver assim que ele se formasse, então ele não tinha opção, não tinha escolha de se desenvolver depois de um tempo, ficar um tempinho escondidinho, protegido porque o ambiente não estava legal, não, ou ele se desenvolvia naquele momento ou ele morreria, aqui não, agora a partir do momento que temos um embrião protegido ali por uma semente, dentro de uma semente, esse embrião não necessariamente vai precisar se desenvolver assim que ele se forma, então às vezes aquela semente cai no solo e aquele solo não está apresentando condições ideais adequadas, o embrião consegue passar ali um tempo, porque tem reserva de nutrientes e aí pode dar uma possibilidade dele conseguir se desenvolver num ambiente um pouco melhor, ou ser transportado para algum ambiente um pouco melhor, então a semente foi sim uma grande novidade evolutiva, beleza? Outra característica importante, elas são plantas fanerógamas, então nós tínhamos aquela classificação, você lembra lá, já assistiu a nossa aula aqui de briófita e pteridófita? Então assiste a aula de briófita e pteridófita, porque nós tínhamos uma classificação importante, plantas criptógamas ou plantas fanerógamas. Plantas criptógamas possuem estruturas reprodutivas que elas não são visíveis, são escondidas, não são aparentes. Plantas fanerógamas possuem estruturas reprodutivas visíveis, aparentes. No caso das gimnospermas, não é uma flor, mas é um estróbilo. Então nós temos um estróbilo, que também é chamado cone, e nós temos, por exemplo, a denominação pinha, que é bastante importante também para esse grupo, cone, estróbilo, pinha, e já vamos falar mais disso, porque isso é uma estrutura que é produzida na hora da reprodução. Então a gente já vai dar um destaque um pouco maior para isso. Mas então plantas fanerógamas. Estróbilo nas gimnospermas, a flor vai aparecer daí lá nas angiospermas. Outra característica importante que nós temos aqui das gimnospermas, elas continuam, obviamente, como o esporófito é a fase dominante. Lembra lá então que nós tínhamos o único grupo com gametófito predominante a briófita, a esporófito dominante surge ali nas pteridófitas e ele permanece até o final, permanece em gimnosperma e permanece também em angiosperma. O esporófito é o vegetal verde, a fase duradoura, predominante. O gametófito fica cada vez mais efêmero, cada vez mais transitório ao longo da escala evolutiva. Beleza? Quando a gente fala de reprodução, eu cito melhor o que é o gametófito de uma gimnosperma. E aí, como finalizando aqui nossas características básicas, nós temos essa denominação que também é bastante importante. Lembra que briófita e pteridófita dependiam da água para a reprodução? Essa dependência da água para a reprodução era porque o gameta masculino era móvel, era flagelado, era uma oogamia. Aqui, nós não temos mais a dependência da água para a reprodução. Então, elas são plantas sifonogâmicas e nós vamos ver melhor o que é isso quando a gente falar de reprodução, o desenho da reprodução. Mas o surgimento do pólen e do tubo polínico, isso é a sifonogamia, o tubo polínico, é quem possibilitou essa independência da água. Agora, o pólen é quem vai transportar o gameta masculino até a parte feminina. Não precisa mais nadar, ele vai aqui no caso de gimnosperma pelo vento, já vamos ver isso, mas estão plantas sifonogâmicas e isso foi uma vantagem muito grande. Ah, inclusive algumas questões, o Enem já fez isso, elas comparam, por exemplo, as gimnospermas com os répteis lá nos vertebrados. E pensam assim, o que eles têm em comum assim para conseguir conquistar, eles têm estratégias para conquistar o ambiente terrestre. As gimnospermas, lembra, elas conquistaram o ambiente terrestre, podem se afastar mais da água graças a essa independência da água para a reprodução. Então, o desenvolvimento do pólen e também a questão da semente, que permite aquele embrião sobreviver um tempo maior ali dentro. E os répteis, você sabe muito bem, desenvolveram, por exemplo, o revetimento do corpo mais espesso, a excreção de ácido úrico, que ajuda a economizar água, a respiração 100% pulmonar, que também pode respirar ali na terra, o ovo amniótico, que tem casca, o âmino, a bolsa amniótica por dentro. Todas essas foram novidades evolutivas para os répteis conquistarem o ambiente terrestre, mas que as gimnospermas também foram essas plantas que puderam conter uma independência maior da água. Mas quem são as gimnospermas? Estamos falando de gimnospermas, quem são? Claro, pinheiro é o mais famoso, vai começar a aparecer aqui para ti algumas imagens. Primeiro, bota ali a imagem de um pinheiro, pinheiro muito importante, várias espécies, vários gêneros. Aqui no Brasil, por exemplo, temos uma espécie aqui do sul, para quem é do sul, entra muito em contato com isso. Quem não é da região sul, pode ter visto imagens aí, sudeste até conhece mais, mas tem gente aí que está me assistindo, que é do norte, do nordeste, que talvez nunca, por exemplo, comeu a semente dessa árvore que eu vou falar aqui, que é chamada pinhão, árvore araucária, vai aparecer aqui um pinheiro do Paraná, o araucária. Olha que árvore bonita, ela fornece uma semente muito apreciada, principalmente aqui na região sul do país. E aí nós temos a secóia, vai aparecer uma secóia agora aqui para ti. Secóia são aquelas árvores gigantescas, com aqueles cálidos grossos que precisam de várias pessoas, às vezes para abraçar aquilo ali, isso é uma gimnosperma. Os ciprestes, vai aparecer uma imagem de um cipreste aqui para ti, também são os gimnospermas. As cicas, as cicadáceas, está aparecendo uma imagem, elas são muito utilizadas às vezes em jardins, em plantas ornamentais, em fachadas de prédio, são plantas bem bonitas. E o ginkgo biloba, ginkgo biloba, então uma espécie também muito antiga, muito antiga, está aparecendo ali para ti, utilizado pelo homem para fazer alguns medicamentos, enfim, medicamentos fitoterápicos. Então está aparecendo a ginkgo biloba aqui para ti. Então isso é para a gente entender a variedade e a diversidade das gimnospermas. Mas agora eu quero, vai trocar aqui a tela para ti, vai trocar o nosso quadro, e eu quero te falar um pouquinho sobre a reprodução deste grupo, que é muito importante e é diferente do que a gente tinha antes. Vem comigo! E aí galera, olha só, nosso esquema está pronto, está preparado toda a reprodução de gimnospermas. Antes de começar a te explicar, eu vou sair da frente para aqueles que gostam de tirar um print, você tira um print, eu volto com a tela e vamos para a explicação da reprodução. Bora lá! Voltando aqui, rapaziada, vem comigo. Eu estou me baseando na reprodução de um representante que eu já citei anteriormente nessa aula, que é a araucária angustifolha, popularmente chamada de pinheiro do Paraná. A araucária, que inclusive, ela tem uma mata das araucárias, que infelizmente hoje em dia já está muito detonada, graças à especulação aí da indústria moveleira, que acabou desmatando e detonando geral aqui as araucárias. Mas a araucária, ela nos fornece o pinhão, por exemplo, que é a semente. Então lembra, gimnosperma não possui fruto. Então algumas questões tentam dar aquela enrolada, falar que o pinhão é o fruto da araucária, não é a semente. Mas vamos lá. As araucárias são plantas, são vegetais dióicos. O que significa vegetais dióicos? Possuem sexos separados. Então nós temos uma árvore, que é a planta masculina, e uma árvore que é a planta feminina. E aí repara comigo, que nessa aqui, o esporófito é a fase dominante. Eu não falei para você que o esporófito era a fase dominante? Então a gente tem aqui uma planta feminina, que é o esporófito, é o vegetal verde duradouro. Lembra que o esporófito é 2N, é diploide. E aqui um esporófito masculino, também 2N. Lembra que são plantas fanerógamas, produzem estruturas reprodutivas visíveis. Então na época da reprodução, o estróbilo aqui, o esporófito masculino, ele vai produzir o estróbilo masculino. Está aqui o estróbilo masculino, que é a pinha masculina. Não é tão comum a gente ver, ela é mais compridinha, meio tolinha ali, tudo bem. Mas a pinha feminina, que é a pinha de fato, que do pinos, por exemplo, dos pinheiros, é o que a gente usa para enfeitar ali, o pinheirinho de Natal, tudo mais. Aqui da aralcária é quem vai nos fornecer o pinhão, a semente, o pinhão, que é muito saboroso. Mas então temos o estróbilo feminino, ou pinha, ou cone, enfim. Vamos acompanhar primeiro o que acontece dentro do estróbilo masculino? Lembra que isso aqui é o esporófito. A função de esporófito é produzir esporos. Então, aqui dentro desse estróbilo masculino, estão sendo, aqui dentro, e fica, permanece ali dentro, os esporos masculinos. Os esporos masculinos você também pode encontrar com o nome de micrósporo. Micrósporo. Vale a pena ficar ligado que toda estrutura masculina, como ela é menor, ela pode receber um micro na frente. Então, micrósporo, microsporângio, microgametófito, microsporófilo, tudo que estiver micro, associe com estrutura masculina. Lembra que os esporos são aploides, os esporos são N. Então, é muito importante que você lembre que a produção de esporos nas plantas, em todos os grupos, se dá por meiose. Então, eu botei aqui para ti. Esses esporos, esses esporos, lembra qual é a função de um esporo? Germinar e formar gametófito. Acontece que isso tudo estará acontecendo aqui dentro do estróbilo masculino. Tudo. A formação dos esporos, a germinação, o desenvolvimento, a proliferação desses esporos para formar o gametófito. E quem é o gametófito masculino? O pólen. O pólen, os grãos de pólen, são os gametófitos masculinos chamados imaturos. Já vamos entender por que ali, quem seria esse gametófito maduro. Mas, repara que eu desenhei aqui para ti os grãos de pólen de uma gimnosperma e eu dei um aumento. Então, olha só o que é um grão de pólen. No grão de pólen, nós temos dois núcleos. Eu não falei que era o gametófito? Qual é a função do gametófito? Formar gametas. Então, teremos a formação do gameta masculino, que não é mais flagelado igual era nos grupos anteriores. Então, antes nós tínhamos o anterozoide, que tinha que nadar. Ah, esquece. Aqui é o núcleo espermático. Núcleo espermático é o gameta masculino que tem aqui dentro do grão de pólen. Mas também temos um núcleo vegetativo. Já vou te falar a função desse núcleo vegetativo, que também é importante. Ora, o gameta masculino, que é o núcleo espermático, ele é aploide. Afinal de contas, ele veio do desenvolvimento de um esporo, que era aploide, que só germinou, só multiplicou ali, são mitoses. E repara que eu fiz aqui esse grão de pólen com duas orelhinhas. Parece um mickey ali. Pra que isso? Galera, o grão de pólen, lembra, ele precisa ser transportado até a parte feminina. Isso é chamado polinização. Quem realiza a polinização das gimnospermas é o vento. Então, a gimnosperma, ela não tem uma flor coloridinha, cheirosinha, bonitinha, com algum néctar, alguma substância. Não, ela produz muito pólen, bem leve, e esse pólen tem essa estrutura que facilita a flutuação. Então, o vento vai bater ali, ele é bem levinho, ele vai ser carregado por esse vento. Essa polinização pelo vento é conhecida como anemofilia. É o único tipo de polinização encontrada nas gimnospermas. É só o vento, já que eles não têm flor pra atrair polinizadores. É o vento. E pra ser polinizado pelo vento, não precisa de uma estrutura colorida, cheirosa, bonitinha. Por isso que a pinha é um negocinho seco, assim, meio tosquinho, né? Beleza. Ao mesmo tempo que tá rolando tudo isso na parte masculina, também está acontecendo, aqui dentro do estróbilo feminino, a meiose para formar o esporo feminino. O esporo feminino é chamado megásporo. Então, galera, presta atenção. Tudo que tiver mega, no nome mega, vai ser associado à estrutura feminina. Beleza? O megásporo até aqui é aploide também, lembra? O esporófito é diploide, sofre meiose para formar o esporo, aploide. Esse esporo vai se desenvolver e vai formar gametófito feminino que vai estar ali, um saco embrionário e tudo mais. Mas tá tudo escondidinho aqui dentro dessas escamas da pinha, que ela tem várias escamas, essa pinha. Aqui eu dei um aumento de uma dessas escamas para mostrar o que tá acontecendo ali. Aí vem o vento, traz o grão de pólen até essa regiãozinha chamada micrópila, que é a abertura ali da estrutura feminina. E temos um problema, porque o gameta masculino, ele está dentro do grão de pólen e ele não tem mais flagelo. Então, como que esse gameta vai encontrar o gameta feminino, que é a osfera? Lembra? A osfera é o mesmo nome. Briófita, pteridófita, gimnospermas e anjospermas possuem o mesmo nome de gameta feminino. O osfera. Belezinha? Osfera. E tá aqui a osfera esperando o núcleo espermático que tá dentro do grão de pólen. Aí vem a grande função do núcleo vegetativo. O núcleo vegetativo, ele começa a se desenvolver e alongar para formar um tubo chamado de tubo polínico, que é quem vai conduzir o gameta masculino, que é o núcleo espermático, até a osfera. Ele é responsável por essa fecundação. Isso é a tal sifonogamia. A independência da água para a reprodução, ela surgiu graças ao tubo polínico, que é considerado o gametófito masculino maduro. Beleza? Quando a gente tiver esse encontro, teremos a fecundação, formação do embrião. Aí vem a grande novidade evolutiva das gimnospermas, que é a semente. Então a semente, ela vai se formar após a fecundação. A semente é o resultado do desenvolvimento de uma estrutura interna chamada de óvulo. Presta bem atenção, tá aparecendo um letreiro aqui. A semente, ela se forma a partir do desenvolvimento do óvulo. Presta atenção, porque nas plantas, óvulo não é o gameta feminino. O gameta é a osfera, não confunde com os animais, que chamam gameta feminino de óvulo. Então, o núcleo espermático fecundou a osfera, formou o embrião. Eu tenho gameta masculino haploid, gameta feminino haploid, o embrião, portanto, 2N. Nessa semente, o que a semente é formada? A semente, só depois da fecundação, lembra, o ovário forma a semente. O óvulo, desculpa, o óvulo forma a semente. Não tem ovário aqui, quem vai ter ovário é angiosperma para formar fruto, beleza? Ó, temos a casca, então aqui seria o pinhão. Você já comeu o pinhão? Não comeu o pinhão, já viu? Quem não comeu, não sabe o que está perdendo. Pinhãozinha gostosinha, ó. Temos a casca, que protege, chamada ategumento. Temos o embrião ali dentro. E toda aquela massinha que fica ao redor é um tecido de reserva de nutrientes para o embrião. Eu não te falei anteriormente que o embrião pode passar um tempinho ali dentro da semente até germinar. Ele vai consumir essa reserva de nutrientes conhecida como endosperma. Então, isso é o resultado final de uma reprodução de gimnosperma. É a formação da semente. Beleza, galera? Então, presta bem atenção, porque vocês acabaram de ver algumas novidades evolutivas importantes na reprodução. E lá nas angiospermas, boa parte permanece e alguma coisa tem diferente. Tem uma aula sobre reprodução de angiosperma aqui. Então, depois de ver essa aula, parte para assistir a reprodução das angiospermas, que é a que acaba caindo mais nas provas e nos vestibulares. Valeu, galera! Eu espero que essa aula tenha servido de alguma coisa para você. Que você tenha conseguido entender um pouco melhor o processo reprodutivo das gimnospermas e as suas novidades evolutivas, que fizeram com que elas conquistassem o ambiente terrestre em algum período da história. Na época lá dos dinossauros, tínhamos muito mais florestas de gimnospermas espalhadas por aí. Hoje, elas estão restritas a locais geralmente um pouco mais frios, mais altos, porque as angiospermas tomaram conta geral. E elas têm, sim, grandes vantagens para isso. Beleza, galera? Mais uma vez, foi um grande prazer. Um abraço e até a próxima aula. Tchau!